Caraca, aí mexeu com meu coração, galera Olha o que eu recebi aqui na minha caixa postal Ave Maria, eu chorei de ver essa foto aqui, mano Meu Deus, caricaturas com oito e meia, mandou pra gente Essa aí, olha como é dela, velho Mandou pipoquinha Mandou o cremosinho Mandou a minha prima, mas a minha mãe Mas eu não me ensinei tanto, eu gosto Vou mandar pra ela, velho Ela vai gostar Legal, mano Vê se tem alguma carta pra nós aqui Olha que legal, galera Quem mandou pra mim foi caricatura 56 É... Fiz um bom textão pra nós aqui Porra, mano Ele acompanha nós desde o gol antigo E eu falava aqui, ó Um dia você está fazendo o gol e falando da sua mãe Isso tem muito tempo Você dizia que a gente tem que valorizar e cuidar da nossa mãe E você lembrava que nós estamos inventando essa história Foi aí que eu comecei a segui-lo Você tem um vídeo no seu Instagram da dona Maria Que top, mano Que top, mano Que top, mano Eu queria agradecer a caricatura 56 Acompanha lá, galera E eu vou dar pra sair Olha aqui, velho Vamos ver aqui Será que ela vai gostar? Nossa, cara Que cara... Mano, olha isso aqui Eu fui abrir o presente dela Que eu lembro, né? Tem várias fotos, mano Que top, velho Vamos achar a saia Toma ela pra aqui Ela vai chorar, rapaz? Você acha? Ela vem falar das manhã Eu tava falando da mãe dela Caralho Eu tava falando da mãe dela Estou ligado na bunda, é? Cadê? Foi um presente pro Guru O Guru pediu pra, sabe? Pra me entregar, sabe? Não, né Tu vai gostar, cara Eu sou do teu E aí, Tungu? Entrega? Entrega, Tungu Cadê os outros? Abra aí pra gente ver Como você teve essa ideia? Como você teve? Olha esse, mano Olha esse, mano Esse da gente tava na praia Esse daqui tava na loja A pessoa mandou pra gente Tem o seu também, pai Deixa eu pegar Pera aí Vem cá Pera aí Rapidinho Um minuto Nossa Aquele irmão Você vai ter um treco E aí, Cremoso Oi Você nem acredita A foto que o cara fez, pô Corral Você não nem imagina, não Não, outra Olha aí Olha debaixo agora Um galão de novela É um artista, hein, boy Não, mas olha outra Você vai colando a sua Meu Deus Olha isso, pai Eu acho que tem que trocar Tirar Bota a sua vida do quadro Caraca, alô de novela, pai Não tá criando que o cara fez isso, não, cara Tá na minha casa nova A gente se beija, né Fazer barra Mas minhas mãos E aí, Sábio Vamos continuar Foco na Sábio, né O que você achou? Amém Amei Não esperava Você recebeu hoje? Uhum E ontem tava conversando sobre a sua mãe Tinha aqui outro Tá? Tá bom Ah, mas aqui a gente faz a quebrada ali Tem um cara que faz quadro Tá A gente tava conversando com a criança da minha mãe Nisso Saudade? Não gostava de seguir ela Vamos lá Chora Então fala da nossa aqui, ó Nossa, faltou quadro, né O que que só falta pra você aí? Felicidade Não, é proteção Tô te protegendo aqui, ó Caramba, senhor Você tá mais bonita na foto, hein Sou nada Tô feia nessa foto Tá nada, amor É isso? Uhum Gostou? Agora essa aqui, pai Não tem jeito de ter aqui, ó Pensando que o cara tá fazendo homenagem grande Eu e minha mãe Aí de repente bota aí o lazarenta, ó Se beijando ele por cima, ó Acho que é um massa trampo isso Tô finalizando o vídeo Queria falar que meu site tá funcionando Já voltou a funcionar Toguro.com.br Toda compra acima de 200 reais Eu vou mandar um pré-treino grátis Pré-treino da bruxaria Então comprou Vai ter Comprou 200 reais Terá pré-treino gratuito O correio tá funcionando normalmente O nosso correio, né Como empresarial Tá funcionando normalmente Mesmo na pandemia Então faça aquisição Das suas roupas Compras acima de 200 reais Pré-treino gratuito É o seguinte, galera Se você quiser me perceber Que esse vídeo foi um Eu recebi um produto, né Do, no meu Na minha caixa postal Tá na descrição dos vídeos aí Caixa postal Manda pra gente algum produto Algum item que você queira divulgar Tranquilo A gente divulga A gente posta Se você quiser mandar Algum presente pra gente Matchmash Sabe o que eu tava procurando, galera? Eu vi Tá vendo algumas postagens No meu Facebook Deixa eu ver se eu acho O site aqui Ninhãozinho Eu queria ver Comprar um E.T. assim, mano Eu não sei se esse site É confiável, tá ligado? Deixa eu ver Aqui, um E.T., mano Esse E.T. aqui, ó Que legal, mano Pra eu deixar de De enfeite na minha casa, velho Aqui na mansão E tudo mais Então Não, só pra falar Se vocês tiverem algum Se vocês Fizerem Se vocês conhecem alguém Que faz isso em gesso Em madeira Dá um toque pra gente aí Né Então manda na caixa postal Não divulga Sei lá Então, tamo junto Nosso site tá funcionando Wada.guru.com.br Tá na descrição do vídeo Bora meter macho Tamo junto E é nóis Tá na descrição do vídeo E aí Tchau Tchau Tchau